Mandeiro de Deus que tirais O pecado do mundo Tem de piedade Cordeiro de Deus que tirais O pecado do mundo Tem de piedade Cordeiro de Deus que tirais O pecado do mundo Dá-nos a paz A paz Dá-nos a paz A vossa paz A paz A paz A paz A paz A paz A paz